Olá família do meu canal Everso Cadu Ribeiro, sejam todos bem-vindos, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe nas redes sociais, compre um valeu de mais para ajudar o canal. Hoje eu passo uma poderosa oração, nunca vista aqui no youtuber, é muito perigosa, se fizer a oração, não tem mais volta, o seu amor vai ficar se rastejando aos seus pés, com este encanto, com este poder dessa oração, ninguém mais vai tirar o seu amor do seu caminho, vai vir com toda certeza, muito apaixonado por você, e nunca mais vai querer desgrudar, e vai estar sempre ao seu lado, e muito importante, que escute a oração direto do youtuber, até o fim, quando você escuta direto do canal do youtuber, se forma uma corrente tão forte e tão poderosa, que seu pedido se realiza, trabalhos de amarração amorosa, trabalho para afastar o rival, e vários tipos de trabalhos, pacto de Lúcifer, pacto de Lilith, e todos os tipos de pactos. Vamos à oração. Eu, diga o seu nome. Invoco os seus poderes, e todas as suas forças, nesse momento, dessa invocação, dessa poderosa energia, dessa luz que vós me traz, agora, me traga, amarrado, nome da pessoa amada. Você sempre vai me desejar, com todo o seu coração, com todo o seu amor, e vai sentir sempre tesão por mim. Ó poderosas forças da alta magia, salve enxutranca a rua das almas. Que venha, nesse momento, a pessoa que o amo, de qualquer jeito, esteja sempre ao meu lado. Ó poderosas forças do campo santo, que, nome da pessoa amada. Acorde sempre desejando estar comigo, estar presente ao meu lado, me amando. Que lhe seja sempre convicto de que eu sou a pessoa mais importante, mais especial e mais certa para fazer-lhe companhia e fazer amor. Que tenha sempre, mas sempre, em sua mente, a minha imagem, em seu pensamento, o tempo todo. Ó poderosas forças, faça que ele deseje-me, tocar-me, ter o meu amor e minha paixão. E que vós esteja, nesse momento, com toda a energia do seu tranca-rua das almas. Faça parte da minha vida, você, nome da pessoa amada. Para que essa energia do amor inunde a sua alma, o seu corpo e seu espírito e até a sua mente. Que você me ame, todas as horas do seu dia. Que sinta sempre a vontade de sentir o toque da minha pele, o toque do meu beijo. E você tenha vontade de sentir o meu cheiro. Que queira me tocar com amor e tesão. Que vós esteja sempre ao meu lado. Nome da pessoa amada. Ó poderosas forças do Enxu Tranca-rua das almas. Que você tenha uma vontade tão grande e tão imensa de me abraçar-me, beijar-me, cuidar, me proteger a todo canto que eu for. Ó poderosas forças, faça que ele sempre acredite que eu sou a sua mulher da sua vida. E que nessa força venha esta energia que venha para mim com todo o seu encanto. Ó poderosas forças do Enxu Tranca-rua das almas. Faça este milagre em minha vida. Nesse momento, assim eu decido e quero. Ó poderosas forças do Enxu Tranca-rua das almas. Eu peço que vós corra sua gira e prenda para mim. Nome da pessoa amada. Para que nesse momento você sinta o seu pensamento estar ligado a mim. Querendo todo custo sempre estar ao meu lado. Querendo me ver, me beijar, me abraçar e fazer sempre amor comigo. Ó poderosas forças que vêm das suas energias. Do campo santo, eu peço a vós que sinta esta grande vontade. Que sua boca sinta muita vontade de me beijar. E que sua mente só tenha sempre, mas sempre, a minha presença. Ó poderosas forças, eu peço a vós que essa energia esteja sempre a correr em sua vida. Para que você decida agora e venha para meus braços. E seja meu para sempre. Vós é poder e glória. Ó Enxu Tranca-rua das almas. Assim seja, meu amado Enxu Tranca-rua das almas. Eu peço que corra a sua gira para mim. Aonde ele estiver, faça com que ele não descanse enquanto não vir até a minha frente falar comigo. Pelas forças do campo santo, vós venha com todo o seu poder. Não dê descanso a ele, eu peço a vós. Se dirija sempre a sua casa e me traga agora de rastro, nome da pessoa amada. Nesse momento, faça ele sentir um desejo tão grande, tão poderoso, tão ardente de ficar sempre comigo ao meu lado. Ó poderosas forças do Enxu Tranca-rua das almas. Eu peço nesse momento que sempre realize os meus pedidos, hoje e sempre, para mim. E que lhe venha loucamente a me desejar. Que seu amor cresça cada vez mais e que sua paixão seja cada vez mais forte. E que vós faça ele ser sempre carinhoso comigo, me proteger sempre em qualquer lugar que nós estivermos juntos. Que sinta bem sempre ao meu lado, que sinta nesse momento esta ternura, esta força e sinta sempre a minha falta. E venha sempre ao meu encontro. Assim eu peço, assim eu quero, para as forças do seu Enxu Tranca-rua das almas. Para que fique sempre ao meu lado, assim seja, assim será, assim está feito, em nome do Enxu Tranca-rua das almas. Para que vós sempre esteja correndo a sua gira para mim. Que as suas forças, vós me atenda sempre aos meus pedidos. Eu peço que ele, nome da pessoa amada. Nunca deixe dormir e nunca deixe descansar, enquanto não vier ao meu encontro. Me amar sempre. Que quem me dê desejo por mim. Que as energias façam ele vir ao meu encontro. Que esta alta magia, dentro das forças do Enxu Tranca-rua das almas, faça que me procure hoje mesmo. Ó poderosas forças que vós têm, dentro do campo santo, faça sempre ele me desejar o tempo todo. Para que esse desejo seja sempre enorme e queira sempre estar ao meu lado. E sempre esteja me abraçar, fazer amor comigo. Ó Senhor Todo-Poderoso, Enxu Tranca-rua das almas. Vós tem uma falange tão poderosa e tão forte, que eu sei que vai ouvir as minhas súplicas. E que ele vai sentir esta energia entrar em seu corpo. E vai largar tudo o que está fazendo. E vai correr em minha direção. E vai me ver e vai dizer para mim, que me ama e sempre vai me amar. Ó forças da sua poderosa energia, dessa poderosa oração, rogo e suprico que amarre nome da pessoa amada. Eu peço a vós, dentro do campo santo, na cruz preta, lá no cruzeiro, amarre para mim, nome da pessoa amada. Que vós corra a sua gira e sempre trabalhe para mim. Em favor dessa poderosa oração, eu prometo sempre divulgar o seu nome e esta poderosa oração em forma de reconhecimento e amor por vós, Enxu Tranca-rua das almas. E sei que quanto mais eu divulgar a vossa oração, ele com toda certeza estará em minha frente. Assim seja, assim está feito, assim o decreto, assim o profetizo em teu nome. Ó poderosas forças do campo santo, esteja agora sempre a firmar dentro dessa poderosa energia que seja aberto para mim todos os portais desse tempo e agora, para que ele esteja sendo agora, nesse momento, amarrado. Me ajuda, nesse momento, realmente, eu preciso sempre da sua ajuda, ó Enxu Tranca-rua das almas. Com esta invocação, com todos os poderes do amor, que seu Tranca-rua das almas, grandioso e poderoso, eu sempre quero ele do meu lado. Nome da pessoa amada. Que as suas poderosas forças esteja sempre amarrando ele, e faça-lhe sentir a minha falta, a falta da minha presença, a falta da minha voz, a falta do meu cheiro, a falta do meu grande amor que eu tenho por ele. Eu quero que dentro dessa força, ó Enxu Tranca-rua das almas, que vós corra a sua gira, que nesse momento mexa em seu corpo agora, e prepare agora para mim, em todo o seu poder e glória, erga a sua justiça, a sua força, a sua grande e poderosa energia, que vem lá do campo santo, faça esta poderosa amarração no meu amado. Nome da pessoa amada. Ó poderosas luzes, ó poderosas energias, que os portais estejam agora confirmados e abertos para o amor, e me traga agora, nesse momento, o meu amado. Nome da pessoa amada. Com este poder, dessa invocação, para que nessa hora, desenterre esta energia, este poder, e venha sobre ele agora. Nome da pessoa amada. Com o poder da terra e do fogo, aonde você estiver, que sinta esta forte ligação comigo, e que venha a pensar em mim, nesse momento, e que seja agora, e venha de joelho, em minha frente. Você me pertence. Nome da pessoa amada. Com toda certeza, você vai vir em minha frente agora. Nome da pessoa amada. Nome da pessoa amada. Todas as obras de feitiçaria, bruxaria e alta magia, ou simpatia, seja todos queimados, e caído por terra, nesse momento. Assim eu te peço. Ó enxu tranca rua das almas. Assim eu necessito, do seu poder, para que ele sempre pense em mim, o tempo todo. Assim eu quero. Dentro dessa poderosa oração, e dentro dessa poderosa concentração, e dentro dessa força do pensamento, você vai pensar em mim agora. Nome da pessoa amada. Faça enxu tranca rua das almas. Que ele entenda, que ele tem que ficar comigo, e viver ao meu lado. Faça ele entender isso. Ponha na sua cabeça. Separe o seu orgulho, e faça ele me chamar. Faça agora, nesse momento. Faça que ele não resista, com todo o seu poder, e entre em seu corpo. Nome da pessoa amada. Que as energias do seu poder, eu peço nesse momento, que afaste do caminho dele, amigos, amigas, parentes, vizinhos, ficantes, e colegas de rua, ou colegas de trabalho. Para bem longe, do seu caminho. Afaste, mulheres e homens. Assim eu quero, para bem longe. Permita, ó Senhor, enxu tranca rua das almas. Que a sua falange, agora, corra a sua gira, e afaste todos, do seu caminho. Eu peço também, principalmente, que afaste a minha rival. Para bem longe, diga o nome da sua rival. Que nessas forças, em todo o seu poder e glória, seja afastado para bem longe. tranque as encruzilhadas, os caminhos da minha rival, para que nunca mais apareça, na frente do meu amado. Que seja para bem longe, que seja muito longe. Que assim seja, assim será, assim eu profetizo. Em nome do enxu, tranca rua das almas. Para que ele venha muito louco de amor e saudades, me confessando que me ama e me quer ao tempo todo. Que sua alegria, da sua vida, o seu motivo, do seu tesão e desejos verdadeiros, seja sempre por mim. Diga o seu nome. Longe de mim, nunca você terá paz, nem sossego em sua vida. Enquanto você viver longe de mim, sozinho, só terá aflições e desespero, e tristeza, e choro. Você só terá alegria, quando estiver ao meu lado, me amando, o tempo todo. Ó poderosas forças, enxu, tranca rua das almas, eu quero que a sua gira, seja, agora, a correr para mim, e que seja, trazido, com maior urgência. O meu amado, nome da pessoa amada. Para que venha manso, como um cordeiro, mansinho e dócil, de amor, só por mim. Ó poderosas forças, do enxu, tranca rua das almas, neste momento, eu entro, em suas energias, com a sua proteção, coberto com a sua capa. E nesse momento, eu vou mentalizar o meu amado. Fazer a sua mentalização. Oh poderosas forças, que imperam, dentro do campo santo, ó poderosas energias, que estão, abrir todos os meus caminhos, nessa vida. Eu peço a vós, que abra, o caminho do amor, para que lhe venha, agora, para mim. Diga o nome, da pessoa amada. ó poderoso, ó poderoso, enxu, tranca rua das almas, com todo o seu poder, e toda a sua magia, nesse momento, me traga agora, para mim. Eu venho, em sua busca, ó enxu, tranca rua das almas, para que vós, sempre resolva para mim, em todas as suas forças, em todo o seu poder, me ajuda, a minha vida, ser feliz, me derrama, os seus bálsamos, sobre meu corpo, e sobre também, o corpo, do meu amado, e me traga ele, em minhas mãos, só o Senhor, pode me trazer, a pessoa, que o amo, e venero, e quero sempre, que esteja ao meu lado, ó poderosas forças, enxu, tranca rua das almas, corra sua gira, para mim, e me traga agora, nesse momento, eu te peço, ó Senhor, com as suas magias, com os seus feitiços, vós abra, para mim, as encruzilhadas, as ruas, e me traga a ele, nome da pessoa amada, para que ele venha, apaixonado, amoroso, louco de amor, e seja agora, nesse momento, com as suas poderosas forças, realize, todos os meus sonhos, assim o ponho, em suas mãos, ó enxu, tranca rua das almas, e entrego em seu nome, para que vós resolva para mim, e que as energias do seu poder, e com a sua falange, me traga para mim, para que eu seja feliz, nessa terra, e possa viver, bem, com o meu homem, nome da pessoa amada, ó poderosas forças, que as energias, atuem agora, nesse momento, para que as energias, estejam sempre, ao meu lado, que seja, nesse momento, aberto, os portais, para que me mostre, o que vós, está fazendo por mim, eu sei, que vós, está trabalhando, para mim, e sei, que ele vai vir, com toda certeza, nessa hora, que esteja, nessa vibração, nesse poder, ó poderosas forças, que esta oração poderosa, que eu estou orando, diante, das suas forças, vai realizar, todos, os meus pedidos, eu sei, porque vós, é poder, é força, e que o amor, vai vir, para mim, agora, nome da pessoa amada, ó poderosa, força do seu, tranca-rua das almas, que eu peço, a vós, conhecedor, dominante, em suas artes, da magia, eu sempre vou te invocar, de todo o meu coração, corpo, alma, vida, para que realize, os meus objetivos, peço todas as suas forças, do campo santo, as suas energias, a santíssima força, de vós, a força do cruzeiro, a força das almas, para que esta força, vá em sua direção, e me traga em suas mãos, nome da pessoa amada, e que fique agora, preso a mim, diga o seu nome, ó poderosas forças, gloriosas, do campo santo, e sei que está, ele, em minhas mãos, vai vir amoroso, carinhoso, com toda certeza, e vai ser muito fiel, a mim, eu sei que ele vai ser leal, trabalhador, cuidadoso, honesto, comigo, e sempre vai ser, você, nome da pessoa amada, que as energias, do seu tranca rua, das almas, prenda em suas mãos, dentro da sua poderosa capa, na ponta da capa, o nome do meu amor, diga o nome, da pessoa amada, para que essa energia, que debaixo desse santo poder, que vem de vós, tranca a rua das almas, fique firmado, embaixo do meu pé esquerdo, você, nome da pessoa amada, para que dentro dessa energia, você não beba, não durma, não descanse, e nem coma, e nem trabalhe, que só vai ser livre, quando estiver ao meu lado, recebendo sempre, as minhas ordens, sem que esteja, em minha companhia, você não vai conseguir, fazer nada em sua vida, assim será, e assim está feito, eu profetizo, em nome, do enxu, tranca a rua das almas, porque eu entreguei vós, ao enxu, tranca a rua das almas, para que vós, esteja sempre, em minha companhia, e vós vai vir, de volta, para minha casa, e vai ser agora, neste momento, que as almas, do campo santo, vão, a tua procura, e me traga, faça o movimento, de todas as suas energias, de todos os seus poderes, e glórias, mas não deixe, descansar, para que ele venha, agora, em minhas mãos, definitivamente, e seja meu, para sempre, você, nome da pessoa amada, só você, me faz feliz, sobre esta terra, e ninguém mais, nesse momento, com todo o seu poder, e glória, esteja agora, a trabalhar para mim, nesse momento, enxu, tranca a rua das almas, que suas energias, sempre firme, você para mim, a todo momento, que as forças, estejam, sempre, com vós, enxu, tranca a rua das almas, e me traga, nesse momento, a pessoa amada, de rastro, nome da pessoa amada, ó poder, ó glória, ó luz, que as suas energias, sempre estejam, ao meu caminho, nesse momento, eu faço, um pacto, com as almas, para que as almas, me tragam, para mim, o meu amado, para que essa energia, sempre esteja, cada vez mais forte, e mais poderosa, eu estarei, fazendo agora, o pacto, com as almas, que assim seja, e sempre serás, nos comentários, ponha, eu ativo, esta oração poderosa, eu creio, eu confio, em tranca a rua das almas, que assim, a de ser, em todo o seu poder e glória, me traga agora, amarrado, nome da pessoa amada, e jamais, você vai escapar, das minhas mãos, e sempre vai estar, nos meus caminhos, porque você, já é meu, porque tranca a rua das almas, já me deu para mim, salve, enxu tranca a rua das almas, salve os seus poderes, salve a sua glória, e salve a sua luz, salve a sua energia, e todo o seu poder, que assim seja, e sempre serás, em todo o seu poder e glória, salve, 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 eixo, tranca a rua das almas, que assim seja, para sempre, amém. Amém.